Você vai gostar do aplicativo de hoje, é em média 1 Pix por cada vídeo assistido. E o mais legal que esse aplicativo você não precisa investir absolutamente nada nele para você ganhar dinheiro. E o mais legal ainda, você pode usar Android, iOS, sistema operacional Windows e você não precisa nem baixar para o teu celular. Fica comigo até o final, porque eu ainda vou te entregar nesse vídeo 100 reais de bônus, mas não é um dinheiro de uma beijada. Simplesmente, você tem que fazer o que você já faz, é se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, já garantir o teu like agora para você não esquecer, comentar bastante aqui embaixo, seja criativo, lógico, no teu comentário e aproveita em um dos comentários, me fala de onde você me assiste. Compartilha esse vídeo com no mínimo 5 amigos e comenta bastante. O critério que eu vou usar vai ser os comentários, porém se você for o ganhador, eu vou solicitar print de todas as missões, beleza? Assim que bater mil likes, eu faço questão de entregar 100 reais para você, mas é claro, você precisa fazer a sua parte. Faz a sua parte agora e corre para minha tela. Galera, assim que você clicar no primeiro link do comentário fixado, você vai chegar nessa tela. Eu vou te apresentar o passo a passo, fazer o cadastro. Agora tem um detalhe na hora do cadastro, assim que você loga na tua conta, que se você não prestar atenção no que eu vou te explicar, você não vai conseguir ganhar dinheiro nessa plataforma, porque você precisa completar o que eu vou te mostrar, beleza? Então é importante que você não pule esse vídeo e assista de fato até o final. Até porque você assistindo até o final, você também se qualifica para ganhar o bônus aqui do canal de 100 reais a cada mil likes. Você vai ganhar dinheiro de quatro formas básicas nesse site, galera. A primeira é assistindo vídeos, respondendo pesquisas, fazendo ofertas e baixando aplicativos. Lembra que eu falei que não precisa baixar? Se você não quiser baixar nada para o teu celular, também não precisa. Você pode ganhar renda extra somente assistindo vídeos. Agora fica até o critério, eu vou te mostrar até uma quinta forma de você ganhar dinheiro com esse site. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar. E galera, o meio de recebimento é em criptomoeda, tá? É muito simples, muito fácil, você não precisa se preocupar. Caso você não tenha uma conta em nenhuma das corretoras, eu vou deixar para você aqui na descrição o link de dois vídeos. Um do mercado Bitcoin e outro de como você criar uma conta na Binance. Tutorial completo para você criar sem gastar nenhum centavo. Os seus ganhos, vai ser convertido, os pontos que você ganha nessa plataforma, vai ser convertido em dólar, entendeu? E aí você pode decidir resgatar pelo Bitcoin ou até mesmo o SDT que é o dólar digital, fechou? E agora, caso você tenha dúvida ainda no final desse vídeo de como ganhar dinheiro com essa plataforma, você pode aprender com os tutoriais da empresa. Aqui está todos os vídeos passo a passo te ensinando de fato como você potencializa os ganhos nessa plataforma. Aqui mostra também, galera, que as transmissões ao vivo você consegue ganhar. E se você observar aqui as bandeiras, são de cada estado, ou melhor, de cada país que a galera está participando aqui. Aqui se encontra as principais redes sociais da empresa, Facebook e Twitter. Aqui fala um pouco mais sobre a empresa, as principais perguntas, as perguntas frequentes, e como você vai ganhar dinheiro nessa plataforma. Caso você queira a opinião de outras pessoas que já estão usando também a plataforma Além de Mim, você pode vir aqui nessa parte aqui, na Trustpilot, entendeu? Aqui você vai ter 643 feedbacks de pessoas que já estão usando a plataforma. Agora vamos ao que interessa, que é o cadastro. Caso você tenha aí no teu celular um Gmail já logado, você simplesmente clica nessa opção aqui. Automaticamente você vai logar na tua conta diretamente se você estiver conectado ao Gmail. Se estiver pelo Facebook, pode fazer pelo Facebook. Não, eu quero digitar mesmo. Então você digita o e-mail aqui, a senha, confirma a senha e clica em inscrever-se. Você vai receber um e-mail da empresa para confirmar que você de fato é uma pessoa real. Galera, agora eu voltei aqui para mim te dar um recado super especial. Dá uma olhada nesses Pix, eu acabei de receber somente esse mês de Fevereiro. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar. Está vendo aqui? São Pix recebidos no piloto automático. Você sabe que não é apenas eu que estou ganhando dinheiro dessa forma aqui? Sabia que tem muita gente usando apenas um método único americano instalado no celular e gerando dinheiro no piloto automático? Mas relaxa, você não precisa acreditar 100% em mim. Para te ajudar a tirar todos os encargos de consciência, eu deixei para você no primeiro link da descrição desse vídeo, uma videoaula onde vai mostrar provas de pagamento de outras pessoas que também estão usando o mesmo método. Vai te mostrar na videoaula o passo a passo que você precisa seguir para poder ser mais um das pessoas que estão ganhando dinheiro assim. Ou seja, para você fazer parte da equipe. Então se fizer sentido para você ganhar dinheiro no piloto automático usando só o celular que você me assiste, sem comprar nenhum celular novo, sem precisar de equipamentos novos, sem indicar pessoas e sem vender nada, então esse vídeo que está no primeiro link da descrição é para você, beleza? Agora se não fizer sentido, irmão, está tudo certo, fica tranquilo. Só que detalhe, esse vídeo aí não vai ficar por muito tempo no ar e não tem vaga para todos, tá? Se você ficou curioso e quiser conhecer, clica agora e assista o vídeo que eu deixei para você no primeiro link abaixo desse vídeo. Agora vamos voltar aqui para mim continuar a explicação da plataforma de você ganhar dinheiro assistindo vídeos. Muito bem, parto do princípio que você já fez o cadastro aqui, conforme eu te falei, você recebeu o e-mail, confirmou que você é uma pessoa real, pronto. Agora vamos logar na nossa conta da plataforma. Assim que você logar na conta da plataforma, você vai chegar nessa tela, galera. Ele está dizendo para você aqui, que você precisa preencher as informações demográficas sua, que são as informações pessoais sua, para você ganhar mil pontos na plataforma. E eu vou te mostrar o saque mínimo dessa plataforma, é ridículo, tá? É mínimo mesmo, dá para você sacar tranquilamente. Então você precisa completar. E aí você clica nessa parte dos pontos e aqui ele vai mostrar. Ele quer saber sobre o seu trabalho e aí você vai passar outras informações sobre participação, educação, saúde física, dados básicos, demográficos, até você completar todos os dados aqui. Então você clica nessa primeira opção e vai preenchendo o que eles estão pedindo aqui, entendeu? E aí você vai clicando em próximo. Assim que você informar aqui as informações que ele está pedindo, completa aqui, ele vai dar a opção aqui, o botão vai liberar, vai ficar verde, próximo. Aí você vai e clica em cima. Olha aqui, está vendo aqui? Preenchi já a opção, clica em próximo, ele já vai para a próxima etapa. Aí você preenche tudo até ele finalizar. Finalizou, você ganha mil pontos, vai aparecer o crédito aqui no canto superior direito para você, tá? O nome da plataforma é esse que você está vendo aqui no canto superior esquerdo. É a Crypto Harvard, tá galera? O nome dela. E galera, assim que você preencher tudo, vai aparecer para você aqui, vai sumir aquelas opções. Você carrega a página e em alguns segundos já vai aparecer para você os mil pontos. Olha lá, eu já estou com 1.538 pontos, tá vendo? Esses pontos aqui, todos eles são convertidos. E se você observar na tela aqui, já aparecem as missões e aparece a quantidade de pontos que eu vou ganhar por cada missão, tá vendo aqui? Isso aqui tudo, galera, é tarefas que eu posso realizar e posso ganhar dinheiro. E olha que top. Os patrocinadores aqui, Nestlé, Banco Santander, olha aqui, essa outra aqui, Lotezana, é uma plataforma de jogos, a BetBet, entre outras grandes marcas que estão patrocinando aqui, tá galera? Sem contar que alguns desses patrocinadores aqui, a grande maioria, são patrocinadores, inclusive, daquela plataforma que eu já trouxe várias provas de pagamento, mais de 13 provas de pagamento, que é a Rediu, entendeu? Então significa que esse aqui também paga. Se você observar na lateral esquerda aqui, aqui tem mais três empresas, ó. Essa aqui, a GrabPoints, a Gclots e a Zambux são empresas do mesmo grupo. E também você pode se cadastrar e potencializar a maneira de ganhar dinheiro extra com essas outras empresas, entendeu? Olha aqui, isso aqui tudo é tarefas que você pode realizar e colocar dólares no seu bolso. Agora eu vou te mostrar passo a passo. Por exemplo aqui, ó. Tá em inglês? Traduz para o português. Aqui tem a opção de pesquisa. Você clica aqui. Se você quiser ir para pegar todas as funções, você clica em lá e vai aparecer tudo. Não, eu quero só a opção de pesquisa. Pronto. Você clicou na opção de pesquisa, já aparece aqui as empresas que vai te pagar dólares para você fazer pesquisa, tá? Isso aqui são pontos, tá? Não é dólares, são pontos. Esses pontos são convertidos em dólares. E aí você precisa ler ali as perguntas frequentes para saber exatamente quanto vale cada ponto, tá bom? Aqui é a opção de assistir vídeos. Vai aparecer empresas. Duas empresas, inclusive, aqui que vai te pagar para você assistir vídeos. Por exemplo aqui, a LotBly. E essa outra aqui, ó. A Rede ou TV. Vamos clicar nela. Clica para começar. E vai abrir em outra aba para você os vídeos. E aí você espera carregar. Galera, esse vídeo aqui vai ser borrado por conta de direitos autorais. Mas aqui, ó. Assim que você clicar no vídeo aqui para abrir e ele abrir em outra página, você precisa deixar ele carregando, tá? Passar todo o vídeo para você poder ganhar. Porque nesse vídeo aqui vai ter anúncios. E é através desses anúncios que a empresa é monetizada. Que a empresa ganha dinheiro. E ela repassa parte dessa grana para você. E para nós que somos usuários da plataforma, entendeu? Outra opção de você ganhar dinheiro aqui é realizando ofertas. E aqui, ó. Você vai ver as ofertas que tem disponível. Nesse caso aqui, essas são as empresas que vai te dar ofertas. Vai te pagar para você realizar as ofertas dela, beleza? Aqui no canto, na lateral esquerda, tem a opção de cartões presentes. E que você pode trocar por dinheiro. Aqui, ó. Exatamente aqui no canto esquerdo. E aqui estão as empresas que você pode resgatar. Inclusive a PayPal, tá? Você pode resgatar o mínimo de 5 dólares. O máximo 100 dólares. E se você não tem uma conta PayPal, na descrição desse vídeo eu vou deixar para você um tutorial te ensinando a criar uma conta PayPal do zero. Você pode sacar através da PayPal, Americana, Submarino, Spotify, Netflix e a Stain. Tá bom? Grandes oportunidades mesmo para você ganhar renda extra. Tá com dúvida? Vem aqui na opção como funciona. Você vai aprender passo a passo aqui o que precisa ser feito. Por exemplo, Feeds ao vivo. Aqui vai te mostrar o que precisa ser feito. Outra aqui, ó. Entre os melhores. Aqui vai te mostrar as melhores empresas que tá pagando. A galera que já te tá ganhando uma grana significativa, ó. Você pode ver que alguns ganharam 222 dólares. Outros ganharam 150. Outros ganharam 100. 118. 100 dólares ponto 8. Por quê? Porque uns fizeram mais, outros menos. E você pode ver que tem a galera do Brasil aqui também, viu? Voltando aqui no canal. Lembrando que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Quando você clicar, você vai ser direcionado para a página do meu blog. Na página que abrir, o link está no rodapé. Detalhe. Esse vídeo aqui, galera. Eu mostrei um aplicativo que eu já saquei mais de 4 mil reais no Pix nele. O mais legal que ele paga no mesmo dia. É questão de 5 minutos o Pix tá na conta. E eu mostrei que eu saquei 4 mil e 20 reais. E aqui nesse vídeo, a plataforma patrocinou um bônus para sortear para vocês de 500 reais. Dinheiro de verdade, tá? Você precisa assistir esse vídeo por completo e entender qual é a missão que você precisa fazer para ganhar dinheiro sem investir absolutamente nada. E participar do sorteio e levar essa grana para casa. Fechou? Eu trago também outros vídeos aqui de como ganhar dinheiro assistindo vídeos. Como ganhar dinheiro assistindo vídeos. Esse outro aqui. Inclusive, mostrei prova de pagamento. E lembra de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like, comentar muito para você poder ganhar o bônus do canal que é 100 reais no Pix. Fechou? Um forte abraço. Te encontro no próximo vídeo.